Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi divulgado um novo boletim médico sobre o presidente Michel Temer, que está internado no hospital sírio-libanês em São Paulo. Repórter Pablo Mundin tem os detalhes. Olá novamente, Pablo. Olá, Carol. Boa noite para você. Boa noite para todos. Exatamente. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota agora há pouco sobre a internação do presidente Michel Temer na tarde de hoje no hospital sírio-libanês em São Paulo. Segundo a nota, Temer foi internado com quadro de dificuldade urinária e diagnóstico de estreitamento uretral. Ele foi submetido a procedimento cirúrgico de pequeno porte, que ocorreu com sucesso. Portanto, o presidente Temer passa bem. Ainda a segunda nota, o presidente Temer retorna para Brasília amanhã após alta médica. Volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Pablo. Recuperar computadores em desuso, formar jovens em situação de vulnerabilidade e descartar resíduos eletrônicos de forma adequada. Essas são algumas das missões dos Centros de Recondicionamento dos Computadores. Muitos desses centros são parceiros do governo federal e com o objetivo de ampliar o trabalho já realizado, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovação assinou um novo acordo de cooperação técnica. Em todo o Brasil, são nove centros que funcionam há mais de dez anos conveniados com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Agora, o MCTI quer ampliar essa parceria e assinou um novo acordo de cooperação técnica com a Associação Brasileira de Reciclagem e Inovação, entidade que representa os CRCs, os Centros de Recondicionamento de Computadores. É uma visibilidade para que o Brasil saiba que, através de parcerias, o governo pode efetivamente crescer no lado da inovação, no lado da reciclagem. O acordo, ele formaliza um trabalho que vem sendo feito pelo Ministério e por essas associações, essa associação em específico, no sentido de unir duas políticas públicas, uma de inclusão digital e de capacitação e a outra de preservação do meio ambiente com relação à destinação dos resíduos eletrônicos. A ideia é melhorar o controle, a operação e a destinação dos equipamentos eletroeletrônicos e de informática do governo federal. A nossa expectativa é aumentar o volume de jovens capacitados, aumentar o volume de equipamentos que chegam e, principalmente, aumentar também o volume de equipamentos que são tratados como lixo eletrônico, a garantir o descarte adequado e garantir que tudo isso seja rastreado, que seja catalogado. O Ministério é o órgão responsável por reunir os equipamentos eletroeletrônicos do governo federal, que não estão mais em uso e os encaminhar aos CRCs. Em 10 anos, 16 mil equipamentos foram recuperados nos centros e, somente em 2017, 5 mil jovens se formaram e 17 toneladas de lixo eletrônico receberam tratamento adequado. Quando a gente fala de tratamento responsável, isso significa que esse lixo foi para a indústria de reciclagem, ao invés de parar em lixões, ao invés de parar o desmonte de peças numa indústria B, numa indústria paralela de material eletrônico. Os centros de recondicionamento capacitam os jovens por meio de oficinas, cursos e atividades práticas. Os participantes aprendem a trabalhar com tecnologias da informação e comunicação por meio dos processos de recepção, triagem, recondicionamento, estoque, descarte e entrega de equipamentos. Ele começa a trabalhar e ele começa a ganhar um salário e ele consegue ajudar a família dele. Então tem uma transformação social aí muito interessante. Em outubro, as vendas no varejo cresceram em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que mostra a pesquisa do IBGE divulgada nesta quarta-feira. A pesquisa mensal do comércio do IBGE registrou aumento nas vendas no varejo em outubro, se comparado com o mesmo mês do ano passado. O crescimento foi de 2,5%. Destaque para o segmento de imóveis e eletrodomésticos, que cresceu mais de 10% no período. As vendas no comércio avançaram em seis das oito atividades pesquisadas. Segundo o IBGE, as melhoras nas condições do mercado de trabalho, a queda da inflação e os juros mais baixos influenciaram no resultado. Esses sinais de recuperação estão assentados principalmente no aumento do número de ocupados, consequentemente no maior massa de rendimentos circulando na economia, aliado à redução sistemática da inflação, especial na inflação de alimentos, que vai impactar no setor que tem um peso muito grande na estrutura do varejo, e também de uma redução da taxa de juros. Esses fatores fazem com que se perceba uma contínua recuperação gradual do comércio no ano de 2017. O acumulado do ano seguiu avançando e ficou em 1,4%. Já na comparação com setembro deste ano, o comércio caiu 0,9%. O recuo é reflexo da expectativa por promoções mais agressivas em novembro. Claramente um resultado pontual, a gente tem visto nos últimos meses, até pela arrecadação do governo, a gente percebe que há um movimento amplo de recuperação da atividade econômica do país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri